Fala, galera! Eu sou o Rafael Aiello e este é mais um vídeo do Gordo Original. Hoje a gente vai provar este lançamento da Brasil Cacau. A Brasil Cacau tá lançando o seu ovo de floresta negra, um dos bolos mais amados pela galera dos anos 90, e parece que ele tá voltando aí, não com tudo, mas tá voltando um pouquinho. Hoje a gente vai ver se isso aqui vale a pena ter voltado, se é gostoso, vamos falar valor, vamos falar tudo dele. Então você que ainda não se inscreveu no canal, vai se inscrevendo no canal, pra você não ficar de fora de nenhum dos 20 vídeos que a gente vai soltar este ano aqui neste canal. Ovos de Páscoa, mais de 20 ovos de Páscoa, cara, olha que maravilhoso. Então já clica aí no inscrever-se, ativa o sininho e ó, não se esqueça de curtir este vídeo. Curte este vídeo aí, mano! Bora pra ver esse ovo de Páscoa de Floresta Negra logo. Eu não sei quem pediu isso. Eu não faço ideia. Eu acho que, como tudo de antigamente tá voltando, depois da pandemia, o pessoal começou a trazer de volta um monte de coisa, talvez o Floresta Negra esteja no meio disso aí. Eu não sei dizer, mas acredito que exista um movimento, porque senão o Brasil Cacau não teria lançado isso aqui, porque é uma loucura, não é uma loucura? Bom, galera, esse ovinho aqui, ele tem 260 gramas, é o Floresta Negra, vocês estão vendo aí. E ele tem aí, tá escrito aqui, com pedaços de cereja, tá? Com pedaços de cereja. Puro recheio essa linha. Essa linha aqui, que inclusive tem pra mim o meu favorito da Brasil Cacau, que é aquele dinda. O dinda tradicional, sem ser o Delirius, é só dinda. É puro marshmallow com chocolate, aquilo é maravilhoso. Vocês sabem que a coisa que eu mais gosto da Brasil Cacau é a... São as dindas, né, de marshmallow, e então aquele ovo é maravilhoso. Bom, esse aqui é da mesma linha, a proposta talvez seja a mesma, só que com pedaços de cereja, ó. Vamos conferir agora, vamos ver. Esse ovinho aqui, galera, custa R$54,90, tá? Ele é pesadinho, mas 260 gramas só. Como o ovo tá caro esse ano, né, galera? Nossa, eu fui... Sério, eu fui tentar abrir. Não sei se é ansiedade, não sei se é força, eu não faço ideia do que é. Tão pequenininho, né? Ele é pequenininho, mas pesado. Olha! Pesado, mano! Taca isso aqui no coco do inimigo, né? Ó, dá uma olhada aí, galera, mas é pequenininha, tá? Mas dá pra derrubar um boi com isso aqui, cara. Põe naquela arma asteca lá, de fazer assim, ó... Pau! Não sei o nome daquilo. Asteca ou Maia, aquela arma? Não lembro agora. Ó. Tá vazando aqui, acho que tem tanto recheio que tá vazando, galera, ó. Eu vou tentar abrir... É, ó. Peraí, eu vou mostrar a casca primeiro. Ó, vê a casca primeiro, ó. Ó, a casca dele, tá? Vixi! É. Nossa! Quebrei tudo o ovo, velho. Dá uma olhada nessa metade aqui, galera. Vocês já viram aí, ó. Essa aqui, que tá mais bonitinha. Mas é porque eu que caguei tudo aqui. Tá, esse ovo aqui a gente precisa cortar, né? Já, já... Vocês querem que eu corte? Vamos cortar, então. Ó. Dá uma olhada aqui de pertinho. Olha a estragueira que eu fiz aqui, gente. Mas, ó. Tem isso aqui. Ó. E aqui tá o ovão. Textura interessante, né? Um moussezão, né? Vamos lá? Vamos morder esse negócio? O cheiro... O cheiro tá de licor de cereja. E o sabor também. Mas não tem licor aqui. Eu acho. Mas não tem licor de cereja aqui, tá, galera? Ó, assim. Na caixa fala que tem cereja amarrasquino aqui. Só que entre parênteses eles colocam lá, que é como se fosse uma cereja em calda e tal. Beleza. Eu, particularmente, não gostei. Não é pro meu gosto. Só que pra... Vamos lá. Eu vou dar detalhes e depois eu vou falar, né, o porquê que eu não gostei. Primeiro, é ultra doce. Ele é ultra doce. Mas eu não consigo pensar em algo muito diferente tendo cereja. Cereja e chocolate é uma explosão gritante de sabores. Beleza? Tá muito doce isso aqui. A textura, eles fizeram tipo do marshmallow, da própria Brasil Cacau mesmo. E ele tem esse sabor que... Engraçado, que lembra algo alcoólico. Mas não tem nada de álcool. Então, assim, eu não vim preparado pra esse... Ó, tanto que ele perfuma a boca. Sabe aquele efeito de quando você toma, sei lá, uma cachaça, por exemplo? Você toma, aí vem aquele retrogosto dela e depois sua boca fica meio quente. E aí você... Você vê que tá saindo alguma coisa na sua boca, assim? O famoso bafo de cachaça. Mais ou menos isso. Mais ou menos. Não é bem isso, mas... A sensação que dá é essa. Quando você põe um licor na boca, você engole e aí fica aquele ar. Aquele aroma que sai junto com o ar da boca, assim, que a boca fica levemente quente e aí você põe pra fora e ela esfria. Que eu acho que é o álcool evaporando, algo do tipo, tá? Não sei. Dá essa sensação. Dá essa sensação. Agora, o chocolate tá gostoso. A mistura dos dois, pra mim, fica ultra doce. Então eu não acho tão agradável, mas não é ruim. Ele não é ruim, definitivamente não é ruim. Por que que eu falei que eu não gostei? Eu não gosto de chocolate com sabor de cereja artificial. Não é muito a minha pegada. Eu não consigo curtir. Então, por exemplo, o bolo Floresta Negra... O bolo em si eu gosto. Não amo. Eu só gosto. Como? Eu apenas como. Mas se eu tiver como escolher qualquer outro, por exemplo, o de chocolate branco, o Floresta Negra só que de chocolate branco, que era o Floresta Branca, sei lá como que era o nome antigamente, eu prefiro ele. Porque pra mim, o chocolate branco combina mais com cereja. Mas isso é uma opinião minha, tá? É meu gosto. Isso não quer dizer que torne o produto ruim. É apenas eu não gostei, tá? Eu particularmente não gostei. Eu acho aqui, pra mim, o sabor tá extremamente doce. Porém, eu tenho certeza que algumas pessoas vão gostar sim. Minha mãe ama cereja com chocolate. Então esse ovo aqui, por exemplo, ela vai detonar, que eu tenho certeza. Só que assim, é muito doce, malandro. Muito doce. Dá a impressão que a cereja fermentou. É muito doido isso. Mas outra coisa, é honesto, tá? É honesto. Não senti nenhum pedaço de cereja aqui. Porém, o sabor é de cereja. É da hora, tá? Cereja em calda. Tá muito fiel o sabor. É artificial. Só que tá muito... Os caras chegaram num resultado muito bom. Não sei se por conta dos pedaços de cereja originais que estão aqui. Ou se, sei lá, é apenas o aromatizante que eles usam que é muito bom. Pode ser isso. Então assim, resumo. Pra você que gosta de cereja, pode comprar, porque o preço tá bom e ele é gostoso. Ultra doce. Mas eu acho que você que é amante de cereja com chocolate, já tá acostumado a isso. Então, vai ser show de bola pra você. Agora, você que não quer algo muito doce ou que não gosta de cereja, passa longe disso aqui, meu velho. Porque isso aqui nunca vai fazer você feliz. Nunca. Ele é muito bom na proposta a qual ele se propõe. Que é ser floresta negra. Um ovo floresta negra. Ele é muito bom, muito competente nisso. Então, pra você que não gosta nem um pouco de cereja ou não gosta de floresta negra, fica longe, cara. Agora, pras pessoas que gostam, vocês vão se apaixonar por isso aqui. Pode comprar, tá? Só lembre-se que tem esse lance ultra doce, mas eu duvido muito que vocês já não estejam acostumados. É isso. É um ovo, galera, que eu compraria pra dar de presente pra alguém que eu sei que gosta muito de cereja. Não tenho dúvida. É um bom produto, só não é do meu gosto. Eu, pra mim, isso aqui não serve de jeito nenhum. Mas um presente pra alguém que gosta de cereja, eu tenho certeza que isso aí ia comer e ia ficar feliz. Sem dúvida alguma. Indo por uma lógica, a gente tem que pensar que a Brasil Cacau e a Copenhagen são da mesma empresa e a Copenhagen tem o famoso Cherry Brand, né? Que é aquele bombom de cereja ultra caro, que um bombom é tipo 30 reais, sacou? Não precisa ser a mesma qualidade, mas se for nessa linha, a gente sabe que esse produto é um produtão. Então, eu vou meio que por essa linha, tá? Mais ou menos isso. Bom, galera, então é isso aí. Espero que vocês estejam gostando de todos esses vídeos. Lembrando que tem mais alguns vídeos vindo aí, mas já estamos chegando no final dessa temporada, tá? Então, ó, aproveitem, deliciem-se, porque já, já acaba. É isso aí, então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou desse vídeo? Vamos engordar esse like. Clica aí no like, ó. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça. Manda nos grupos de zap da família. Aí, ó, aqui do lado, eu vou deixar dois vídeos pra vocês assistirem. É isso aí, galera. A gente se vê, então, no próximo vídeo do Gordo Original.